Rapaziada, eu comprei um negócio ali pra fazer um teste, entendeu? Eu nunca comi isso aqui, nunca comi. Pela primeira vez eu vou provar esse negócio aqui que eu comprei na padaria, ó. O nome é Brownie, entendeu? Já comeu Brownie, cabeça? É bom, é bom. É bom, é? Nunca comi Brownie, nunca, nunca, nunca. Eu vou provar agora, mano, ó. Essa bandejinha aqui, ó. Eu paguei aí, R$ 6,89. Nessa bandejinha aí. Vem 138 gramas. 138 gramas aí, ó. R$ 6,89. Vou provar agora pra ver se realmente é bom, né? O pessoal que provaram aí, cara, disseram que é bom, né? Nossa amiga ali que tava aqui do lado. Deixa eu abrir aqui. Vou provar aqui pra ver se é bom, cara. Primeira vez, primeira vez. Eita. Olha lá, como a gente vai provar aqui. Rapaziada, eu vou provar agora, cara. Olha. Olha. É. É como se fosse um bolo. Entendeu? É como se fosse um bolo de chocolate, mas mais liguento, né? Não é ruim não, rapaziada. Tá bom. Só é caro. Mas é bom. Então, nunca tinha comido Brownie, rapaziada. É muito gostoso, cara. Olha aí, ó. Muito gostoso. Gostei. É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal aí. Ajuda a gente aí. Deixa o seu like aí. Paga nada. Pra você deixar o seu like, pra você se inscrever. Não paga nada. E, ó. O Brownie, ó. Show de bola. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.